Os trabalhos na BR-308 iniciaram no final da semana passada. Devido aos inúmeros e constantes buracos que aqui existiam, a reportagem do SBT noticiou várias vezes as péssimas condições de trafegabilidade na área. Após a exibição da matéria, o DENIT, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura do município, arregaçaram as mangas e começaram os trabalhos de recuperação do trecho. Para sanar os problemas, os serviços estão sendo realizados em etapas. A primeira delas foi a limpeza. Em seguida, cerca de 20 tubos foram colocados na rua que dá acesso a Pinheiro Júnior. Além disso, segundo o encarregado da obra, uma galeria foi feita para captar a água que vem da chuva. Mesmo com a chuva, vocês estão trabalhando por debaixo dela, né? Com a chuva, por quê? O asfalto é um produto que não pode parar. Só pode parar quando termina o final do trabalho. Aí a gente ainda está com meia carrada aqui ainda. A gente vai ver até onde é que a gente chega com essa meia carrada. Aí, possivelmente, amanhã vai ser feito o restante, aquele acostamento do outro lado, até a cabeceira da ponte no sentido do outro lado. Então, a gente segue. Hoje não tem hora para parar. Só vamos parar quando terminar a carrada aqui. E a gente é uma parceria da prefeitura com o Denício. A gente está aqui, o nosso secretário deslocou a nossa equipe para cá. E hoje nós não temos horas para parar. Só quando terminar aqui a carrada de asfalto. Quem não sabia dos trabalhos foi pego de surpresa, tendo que desviar por outra rua. Tem que ter a interdição do trecho, porque fica melhor para a gente trabalhar, devido ao esquadrejamento que está sendo feito na avenida. Aí, se não tiver e for interditado, não tem como a gente fazer o trabalho como está sendo feito. Aí a gente pediu o apoio do Demutran. O Demutran está aqui desde manhã dando apoio para a gente aqui. E, possivelmente, amanhã também. Eu acho que até no sábado também, se for necessário. Com o asfaltamento, as etapas de recuperação na BR finalizam. De acordo com a Secretaria de Obras, a tapagem dos buracos deve seguir até a cabeceira da ponte do Sapucaia. O trecho deve estar totalmente liberado ainda no próximo sábado. Na tarde desta quinta-feira, partes da BR-308, que dá sentido à cidade de Viseu, foi interditada devido aos trabalhos que estão sendo realizados aqui na via. Hoje, eles começaram a fazer a parte do asfaltamento, já no processo de finalização dos serviços que começaram desde a última semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto